Oi minha nozada, aí ó, tem geral dando papo, que o bagulho hoje vai ficar suave É mesmo, diga só Eu vim dizer pra tu, que o clima hoje tá suave, suave, su, su Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su, su Ela joga limpina, isso é trap com fã que menina Ela joga limpina, isso é trap com fã que menina Quando eu manda, tu vai chegar A maldade vai jogar 3, 2, 1, joga! Se joga, 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 se joga Quebra, desce, joga, vai Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Solta o pontinho de dente Eu vim dizer pra tu, que o clima hoje tá suave, suave, su, su Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su, su Ela joga limpina, se até fica um funk menina, quando eu mandar tu vai chegar, já maldade vai jogar 3, 2, 1, joga! Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Quebra, desce, joga, vai Se joga, se joga, se joga, se joga Solta o pontinho, DJ Vai, vai, vai Deixa, seu bicho go, vende